Inter contrata volante destaque do Campeonato Paranaense. Espera a vinheta e vem comigo. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E o Inter efetivou a contratação de um volante que também pode atuar como lateral direito e que foi um dos destaques do Campeonato Paranaense. Esse vídeo é sobre isso, fica comigo até o fim do conteúdo porque eu vou te contar quem é ele, as características, como o Inter chegou a esse nome e por quê, para onde, como ele foi contratado. Todos os destaques neste conteúdo. Então agora me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve no canal porque é muito importante para nós a tua participação. Comenta o que quiser nos comentários desse vídeo e aproveita que está indo até lá. Dá uma olhada no link da Amazon.com porque se você comprar qualquer produto na Amazon entrando pelo meu link, eu te garanto frete grátis na tua primeira compra. A Amazon é nossa parceira aqui do canal e o maior portal de vendas do mundo. Agora bora falar do Inter. O Inter está ativo na janela de transferências. Ontem anunciou a contratação do goleiro Fabrício que foi destaque do campeonato carioca pela equipe do Nova Iguaçu. Acabou sendo vice-campeão. O Fabrício chegou para concorrer com o Antony como reserva do Rochê enquanto o Ivan está machucado. Mas não foi só este reforço de campeonato estadual que o Inter contratou nesta janela. O Internacional também contratou um destaque do campeonato paranaense. Eu estou falando é do volante Cauã Alves. Ele tem só 17 anos e disputou o paranaense principal, profissional, o paranaense de verdade, pela equipe do PSTC. A equipe do PSTC foi mal. É um time formador, ficou lá na zona de rebaixamento, caiu no campeonato paranaense. Porém, ele foi um dos principais destaques da competição, principalmente pela pouca idade. Um jogador de apenas 17 anos que conseguiu se impor em várias partidas. Ele jogou contra o Coritiba, ele jogou contra o Atlético Paranaense, e esse comportamento fez ele ser avaliado por várias equipes de Série A. O Inter foi mais rápido, foi lá e contratou o Cauã Alves. Dois anos de contrato, tá? Inicialmente, ele não vai ser integrado ao time principal, porque no principal ele não teria espaço para jogar agora. O Inter tem muitas opções, e o Eduardo Cudê não gosta muito de botar os guris. Ele vai ficar, portanto, no time sub-20. Vai ficar participando das competições do sub-20, terminando a sua formação, para, de repente, nos treinamentos, poder ser observado pelo Eduardo Cudê. Acontece sempre dos meninos do sub-20 subirem, saírem de Alvorada, do CT da base, e irem até o CT Parque Gigante, subirem para participar de treinamentos. Completar treinamentos quando os principais estão afastados por lesão, ou quando os principais que jogaram estão no regenerativo, o sub-20 sobe para jogar. E assim, o Eduardo Cudê também vai conhecendo esta gurizada. Bom, o Cauã Alves atua como volante, e aqui está um trunfo, ele também atua como lateral direito. Ele pode atuar na lateral ou como volante, e isso é importante demais para o internacional, porque na lateral existe uma lacuna, um gap, um buraco na formação de jogadores, e isso pode ser ocupado por ele, dependendo do desenvolvimento deste jogador. No Paranaense, ele teve oito partidas e uma assistência. Único jogo, se não me engano, que o PSTC venceu, venceu com um gol, que o Cauã Alves deu assistência. Ah, beleza, não fez nenhum gol. Calma, né? Menino de 17 anos, né? Que está chegando, Pô, jogar no time profissional com 17 anos já é uma grande coisa. E se ele conseguir completar todas as expectativas, toda essa potencialidade que se vê nele, realmente vai ser um grande reforço para o internacional. O Cauã é um jogador de marcação, mas que tem boa mobilidade, que é um cara que chega forte, que tem intensidade, que não cansa de correr nunca, e chama a atenção pela capacidade física. Essas principais características dele, que agora passa a reforçar o Internacional. Vai depender do rendimento, nos jogos e treinos, para ele ser aproveitado no time de cima. Mas já está no Inter, o Cauã Alves, de 17 anos, destaque do campeonato paranaense, que por ter entrado em campo pelo estadual, pode completar a transferência até o dia 19 deste mês, quando se encerra essa mini janela de contratações. clica no vídeo que vai aparecer na tua tela, daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo para você. Tchau!